A Câmara de Vereadores de Farroupilha sediou no último sábado pela manhã o terceiro encontro de ações públicas para a causa animal. O encontro reuniu representantes que atuam na questão da defesa animal no município e também representantes da classe política de Farroupilha. Durante uma hora e meia, muitas apresentações e muitos temas falaram a respeito do assunto. A presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Questão Animal no município de Farroupilha, a vereadora Eleonora Broilo, foi quem presidiu o evento promovido pela Fundação Ulisses Guimarães. A vereadora Eleonora Broilo, do MDB, avalia de forma positiva a iniciativa. Foi extremamente produtivo. E não era de se esperar que fosse diferente com a presença de uma pessoa tão importante na causa animal como a vereadora Lourdes Sprenger. Foi pena que muito pouca gente participou. E isso é uma coisa que nos deixa tristes porque pessoas que poderiam aproveitar um evento desse nível não compareceram. Mas enfim, as pessoas que compareceram com certeza puderam aproveitar um evento que trouxe coisas muito importantes para políticas públicas referentes à causa animal e que com certeza tem como muitas serem aplicadas aqui na nossa cidade. Foram apresentados exemplos bonitos de ações. O que está faltando ainda é o grande incentivo por parte dos órgãos públicos para que estas ações possam se propagar com mais intensidade? O grande problema que nós encontramos, e não é só aqui, nós temos isso em outras cidades também, é a falta de incentivo, é a falta de preparo dos órgãos que são responsáveis, dos órgãos competentes para a preocupação com a causa animal. E muitas vezes eles esquecem que a causa animal está diretamente ligada à saúde pública. Ou seja, ela depende muito, daqui a pouco um descaso com a causa animal compromete a questão da saúde pública, é isso? Com certeza. Uma superpopulação de animais na rua vai comprometer a saúde pública, vai trazer doenças, né? Mas nós não podemos simplesmente, bom, então tem uma superpopulação de animais na rua, vão ser recolhidos e vão ser exterminados, como a gente viu que já aconteceu em algumas cidades. Não, o problema tem que ser estudado, tem que ser pesquisado e nós temos que resolver de uma maneira que fique adequado para os animais também, né? E a maneira para isso é o recolhimento dos animais, a castração dos animais, a chipagem, né? Tem cidades que não tem canil municipal. Os animais são recolhidos, os animais são castrados, eles são vacinados, recebem o vermífugo e lojas. São padrinhos desses animais e eles são devolvidos às ruas. Claro, como eu disse na minha palestra, ruas, não ruas de movimento, de carro, mas são devolvidos às ruas. E essas lojas apadriam esses animais, colocam comedouros nas paredes. E esses animais têm comida, têm água, têm carinho e eles continuam na rua. A senhora falou também durante a sua exposição de que os animais têm muito amor para darem ao ser humano, aos homens. Enfim, a humanidade, cabe a nós sermos mais sensíveis nesse lado também? Com certeza. Os animais têm muito a nos ensinar, né? Inclusive, eu apresentei no videozinho que encerrou a minha fala, como os animais sabem ser solidários uns com os outros. E como eles têm amor para dar sem olhar necessariamente interracial, né? O amor que eles têm é interracial. E nós temos que aprender com isso. Nós temos muito a aprender com os animais. E nós temos que aprender com os animais.